Programa Decor House, os maiores nomes da arquitetura e do design, os melhores e os mais ousados projetos, sábados às 22h30 e terças-feiras às 19h30. Confira muito mais no nosso site, programadecorhouse.com.br. Programa Decor House, oferecimento do Nelly House, Loft Home, Gráfica Defante, Criari Móveis Planejados, Lebrun Store, Profacial Odontologia Avançada, Decor Home, Carmen Stephens, Formaplas, Sitilar, Plaenje. Seja muito bem-vindo ao programa Decor House, trazendo para você o especial da Casa Cor de São Paulo 2011, com a festa de abertura. Você vai conhecer também a história de como começou o Casa Cor, as celebridades que por aqui passaram hoje e muito mais. Eu sou Sarita Engel e fico em sua companhia a partir de agora. Está no ar, o seu programa Decor House. Música 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 Mais que uma amostra, Casa Cor é hoje um conceito. Música Há 25 anos, retratando a evolução do segmento de arquitetura e design no mundo, de forma inovadora e original. Música Desde sua primeira edição, em 1987, em São Paulo, Casa Cor tem reafirmado sua originalidade, requinte, ousadia e bom gosto. Música Então nós estávamos almoçando no restaurante América e dissemos, nós não temos nome, temos que ter um nome, né? Música E começamos a escrever no Guadanapo. E eu ganhei, porque, sendo brasileira, pus casa, casa cor e não colores. Música Da primeira casa na rua Dinamarca, no Jardim Europa, ao Jockey Club de São Paulo, nos dias de hoje, passaram-se 25 anos de sucesso, de originalidade, reunindo talento de arquitetos, paisagistas, decoradores e cenógrafos. Música Donora, como é que ia comemorar esses 25 anos de casa cor? É uma sensação muito boa de ver um trabalho que duas senhoras começaram de forma muito arrojada, há 25 anos, a dona Yolanda e a dona Angélica. E hoje é um evento nessa dimensão, respeitado mundialmente, que traz jornalistas do mundo todo e que é uma referência no Brasil, na América Latina e no mundo. O segundo e o segundo mais importante, o segundo maior evento nessa categoria em todo o planeta. Qual a expectativa? Ah, esse ano vai bombar, como a gente diz aqui em São Paulo, vai bombar. Vai ser um grande sucesso, porque os ambientes, você vai ter a oportunidade de mostrar isso aos seus telespectadores. São muito bonitos. Casa cor é pra você vir e sonhar. E quem sabe, poder realizar um pouco do seu sonho. Olha, está começando agora a casa cor e dá tempo de você vir pra casa. Música Vai construir, reformar ou decorar? Então aproveite pra ficar por dentro de tudo com a Comfortex 2011. Música A feira de móveis, decoração e construção está de volta a Cuiabá. Música Comfortex 2011, de 9 a 12 de junho, no Centro de Eventos do Pantanal. Não perca, a entrada é franca. Comfortex2011.com.br Música Bele, hoje ela está no mercado. De decoração, de mobiliário, há mais de 30 anos. Nós atendemos profissionais, temos uma parceria muito boa, como aqui do espaço também, o Agla Hilton e a Maristela, que são profissionais incríveis, são parceiros da Dunelli House, que nos convidaram, nós cedemos todo o mobiliário aqui pra esse evento. Então, eu assim, eu estou muito realizada, como toda a equipe da Dunelli House, já está participando de um evento, num espaço tão especial, que é do restaurante Limão. Convido todos vocês, que é um restaurante muito gostoso. Todo mundo tem que conhecer, tem que sentar na decoração, na mobília da Dunelli House aqui. A Dunelli hoje tem os melhores pontos comerciais. Temos na Avenida Ibirapuera, no Shopping Imóveis Moema, no 3303, em Moema. Temos na Teodoro de Sampaio, 1829. E tem uma novidade aí? Novidade, linha exclusiva em São Paulo, no estado de São Paulo, a linha Hans Donner. Uma linha maravilhosa, que logo, logo nós vamos estar mostrando nas lojas e vão estar com exclusividade nas lojas do Nelli House. E temos também na Rebouças, 2371 Jardins. E o nosso site, né, dunelli.com.br. O nosso telefone é 388-2020, pode mandar um e-mail para uma das lojas, moema.dunelli.com.br, ou teodoro.dunelli.com.br, ou rebolsas.dunelli.com.br. Eu tenho certeza que a casa do seu sonho estão na Dunelli House, porque, olha, são peças incríveis, como você pode vir, conhecer aqui na Casa Cor, nós vamos estar à disposição de qualquer cliente que necessite de um auxílio de decoração, né? E é isso aí, é do Nelli House. Você está conferindo a abertura da Casa Cor São Paulo 2011, que após o debate comercial tem muito mais. Aguarde! Liberdade é poder escolher, combinar e inventar o que você quiser. É definir o seu estilo de viver. Em um ambiente Criare, seu estilo sempre aparece. Criare. Liberdade para o seu estilo. Liberdade é poder escolher, você pode 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 escolher Casa Cor é o segundo maior evento de decoração do mundo e o maior das Américas e do Hemisfério Sul. A sua grandeza tem a dimensão de sua importância. A cada ano, a Mostra ultrapassa os limites de um evento de arquitetura e decoração para transformar-se em uma experiência única, uma experiência de vida, com padrão de qualidade mundial. Casa Cor formou uma grande e talentosa geração de profissionais no Brasil, criou referências e se tornou um evento obrigatório para a indústria do design, da inovação, da tecnologia e do lazer. Em 25 anos foram 9.715 ambientes decorados, 12.564 profissionais atuantes, 5.728.344 visitantes, 8.127 dias de vento. Dona Olga, como que é ser homenageada nesses 25 anos de Casa Cor? Ai meu Deus, eu já não sei, confesso que já não sei mais. Eu fico extremamente feliz, claro. Não sei se eu mereço tudo isso, mas eu comecei Casa Cor e eu adoro. Então, para mim, não é trabalho nenhum. É todo merecimento para a senhora, né? Não, é. Graças a Deus, tanto talento que eu vejo me cerca. Aprendo com isso também, não é só eles, a minha revista aprende com isso também. Então, é gostoso o seu mandajado, sem dúvida, mas tem um limite, né? Mas são 25 anos, né? São 25 anos, desde o primeiro dia. Que lindo, muito obrigada pela entrevista, senhora. É um prazer. Que lindo, muito obrigada pela entrevista, senhora. Então, Sarita, estou aqui na Criare, revendo aqui o lançamento da lâmina Apple, que fez um sucesso na Casa Cor, deu rusticidade para o meu ambiente, gostei muito de fazer, foi muito bacana. E estou aqui nessa loja, que é uma loja já bem conhecida, um showroom amplo, estacionamento enorme, todo conforto. A novidade aqui da Criare, você compra e ainda ganha uma passagem para Buenos Aires com acompanhante. São três dias e duas noites. Já pensou que maravilha? Tchau. 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 Tchau.